Fala gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Lu, sintam-se abraçados e nesse vídeo eu quero explicar para todos vocês que estão em dúvida sobre o meu novo curso de forró na guitarra, certo? E eu já havia falado em outro vídeo, só que vale a pena eu estar explicando através dos vídeos e tudo, muita gente ainda não conseguiu acompanhar, né? E é o seguinte galera, forró na guitarra 2024, certo? O que é que eu pensei? Eu pensei em fazer um precinho para vocês, certo? Vamos logo com o preço, é R$ 47,90 menos de R$ 50,00, certo? Para você fazer esse curso completo e não tem somente o curso de forró, eu vou falar aqui para você, certo? Você vai ganhar muitos outros benefícios através desse vídeo que eu estou falando agora para você. Estou com o curso 2024 de forró na guitarra, muitos conceitos, certo? Para você que quer colocar na sua mente a maneira certa de tocar forró, então essa é a chance de você fazer esse curso pelo WhatsApp, galera. Não é em plataforma digital, você não vai colocar senha em canto nenhum, você vai fazer o curso pelo WhatsApp, certo? Através dos vídeos, dos links, né? E é de vocês, né? Quer adquirir esse curso, vai ter a chance de baixar o curso e ficar, certo? Você não vai ter nenhum problema como tem esses cursos na Hotmart, enfim, nesses outros lugares aí que tudo você precisa de senha, não sei o que, prazo, enfim, né? Pronto, vamos por parte. Primeiro, forró na guitarra 2024, né? Muitos conceitos, muitas ideias, né? Um curso rico de conceitos para que você não só aprenda a tocar, mas sim ter a mentalidade correta para tocar o forró, certo? Então, assim, vai desde você que está iniciando até você que já toca outros estilos e quer ingressar no forró. Então, não existe um nível, assim, ah, iniciante, avançado, tal. É super avançado, galera, e todo mundo vai compreender. Muito intuitivo, né? Exercícios principais que eu gosto de fazer na hora de executar, de tocar, certo? Antes de tocar, antes de subir no palco, depois, os exercícios de paletada, de aquecimento, os exercícios melódicos para a gente acertar aquela paletada na hora de fazer aquele solo clean, né? Muitos solos clean que tem no forró. As variações usadas, a forma que eu toco atualmente forró, né? Fora que tem muito solo explicadinho para você aprender, solo de forró romântico, certo? Então, galera, é muita coisa. Na parte de som, na parte de timbre, eu pego a minha pedaleira e vou timbrar, vou dizer quais são os principais pontos que eu abordo na hora de timbrar o instrumento, o meu instrumento, a minha guitarra. Tem essas três guitarras que eu uso duas, a minha Fender e a minha Ibanez, aqui a minha Ibanez, certo? São duas guitarras diferentes, né? A Ibanez é um estilo, a Fender é a guitarra extrato, né? Então, eu abordo elas duas, eu diferencio elas duas para vocês ouvirem como o som de cada uma é diferente. Então, assim, galera, também ensino a fazer os meus timbres de solo distorcido. Galera, tem muita coisa legal, certo? E por apenas três horas, quarenta e sete e noventa, meiais e cinquenta reais. Quer parcelar? Beleza, a gente parcela. Quer pagar no Pix? A gente é melhor ainda, certo? Então, assim, galera, o curso, ele tem um prazo, claro, né? O prazo dele é o prazo dos vídeos, né? Quando todo mundo assistir todas as aulas e por isso que o grupo de WhatsApp, ele é muito importante. Eu vou fazer esse grupo de suporte e também de envios através. Eu adiciono você no grupo e você vai ficar lá no seu cantinho, já garantiu o seu curso e eu vou enviar cada dia, né? Eu vou fazer um cronograma de lançamento e o suporte vai ser tudo, tudo pelo pelo grupo. Todo mundo vai tirar suas dúvidas, beleza? E progredir, certo? Mostrar que tá aprendendo. Então, isso é muito, muito importante. Também tem um tema muito usado antigamente pelas bandas de forró. Tem um tema que eu fiz, que eu explico cada passo que eu compus, né? Como foi que eu compus, como foi que eu cheguei na melodia, como foi que eu fiz e tudo, tablatura. E também, galera, além disso, né? Semanalmente, eu vou estar abordando outro assunto relacionado à guitarra pra vocês. Tipo assim, escala, né? Exercícios, que é muito importante, né? Mandar um vídeo, dica, aquela dica de palhetada, qual palheta eu uso, né? Que tipo de espessura de palheta, palheta, como é que eu faço pra tocar. Enfim, galera, é um grupo do WhatsApp, especialmente do forró na guitarra, ok? E, claro, né? Quando acabar esse curso, a galera tiver já de cima, eu vou lançar ele na Hotmart, ok? Mas também eu posso lançar na Hotmart, ou então outra plataforma, vocês terem adquirido por R$ 47,90, porque, com certeza, eu vou ampliar esse preço nas plataformas, né? Porque a gente sabe que tem a manutenção, a porcentagem e tudo mais. Então, galera, resumindo, me chama aqui no meu contato, tá na descrição, ok? Que eu faço a maior questão de te explicar de novo. Mais explicado do que isso, né? Só dois disso, vídeos, beleza? Então, curso forró na guitarra pelo WhatsApp. É simples, entrou no WhatsApp, eu mando os links, vocês vão poder baixar todos os vídeos, todos os módulos na sequência, e vocês vão ser felizes, beleza? Valeu, meus amigos, vou aqui. Valeu! Tchau, tchau.